Música Seja muito bem-vindo à Unisocial. Ao longo deste programa vamos acompanhar as diversas ações que o projeto Unisocial tem feito. Vamos ainda ouvir o testemunho daqueles que viram as suas vidas mudar e também dos que vestem a camisola para ajudar o próximo. O número de pessoas carenciadas em Portugal tem aumentado significativamente nos últimos anos. Esta é uma crise social e económica onde, além dos conflitos mundiais e os efeitos da pandemia, também a inflação e a crescente falta de condições de habitação, têm contribuído para o aumento da precariedade sentida pelas famílias portuguesas. São cada vez mais aqueles que necessitam de ajuda e, por isso, ao longo da sua jornada, a Unisocial tem percorrido as ruas do país à procura daqueles que necessitam de amparo. Desde chegada a Portugal, a Universal constatou de imediato a necessidade de apoiar o próximo com o apoio espiritual. As portas abertas para receber e atender os sofridos duplicaram em pouco tempo, mas acima desse sustento interior, o físico também era preciso. Incomparável a nível nacional, o projeto Unisocial tem sido o único folgo de oxigênio para quem estava a olhar para a vida com uma data marcada para acabar. Porque desde que a Universal existe, existe também uma extrema consciência social que cumprima pelos princípios de solidariedade em prol dos mais desfavorecidos, de famílias carenciadas, de quem vive sem um teto e a todos eles lhes garante a resposta das necessidades primárias, da comida, do aconchego, da atenção e da fé. O projeto Unisocial está ramificado para se direcionar em todas as vertentes. Uma delas é os Anjos da Noite, que todas as semanas, sem falta, caminham pelas ruas de todo o país para prestar ajuda. Como levou a ser voluntária deste grupo de Anjos da Noite, foi o amor ao próximo. A gente sabe que muitas pessoas hoje necessitam não só do alimento físico, mas também passam por muitas situações na vida e às vezes basta uma palavra ou o simples desabafar para elas ganharem outro ânimo, outro fogo de vida, como se costuma dizer. Então para isso é gratificante a gente poder levar o alimento físico e também o espiritual. Eu gosto muito de fazer esse trabalho, poder ver as pessoas chegarem até nós com necessidades e lá na frente depois acabar por ouvir-se falar que elas mudaram de vida, que elas tiveram uma chance, uma oportunidade. É um trabalho muito gratificante. Desde 2022 até ao último mês de março, foram compostas, através do trabalho social, 27.523 sacolas com alimentos. Foram entregues 15.085 refeições quentes, distribuídas 7.866 peças de roupa, angariados 412.845 quilos de alimentos, beneficiando assim 25.201 famílias. A obra social acontece não só em território nacional, mas também além fronteiras. Infelizmente, mal agarra da Ucrânia teve início. Todos vimos pelos mídia o desespero daquelas pessoas, daquele povo. E a Universal, uma vez mais, ajudou. Foram duas ações humanitárias para a Ucrânia, duas vezes que se rumou até ao leste da Europa, percorridos milhares de quilómetros para levar sustento. Foram cerca de 144 toneladas de alimentos enviados, camiões completamente recheados de comida, de roupa, de esperança e de muita fé. Sempre que a urgência existe, a Universal persiste com o seu trabalho. E isso é visível no rosto de todos aqueles que recebem este apoio, desde o alimento até à palavra. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará e quem dá a beber será dessedentado. Junto dos pobres, das famílias, dos reclusos, das suas famílias também, dos que sofrem com os dissabores da vida e ficam de mãos e coração vazios, é para todos eles e é em prol dos portugueses que a Universal mantém firme este trabalho há já 33 anos no país. Esta é a completa definição de fazer o bem sem olhar a quem. Hoje iniciamos o programa com as mais recentes ações da Unisocial, onde foram distribuídas várias sacolas com bens essenciais, livros que passam uma mensagem de fé. Foram disponibilizados apoios tanto na área da saúde como na área jurídica e houve ainda espaço para momentos de partilha e convívio, além de uma refeição em família. Mas, como sempre, nestas ações foi dado o mais importante, o alimento espiritual. Esta foi mais uma iniciativa do projeto Unisocial, que percorreu todo o país. Esta é mais uma ação da Unisocial. Desta vez viemos até Almada, mas o evento está a decorrer um pouco por todo o país, de norte a sul, sem esquecer as ilhas. São várias as famílias que hoje estão a ser ajudadas, através do alimento espiritual e também de uma ajuda material. Aqui é priorizado o convívio, momentos em verdadeira família e é dada também uma refeição e cuidados de saúde, como a medição da tensão arterial e até momentos de estética e beleza, com cortes de cabelo, manicure e pedicure. Acho muito importante e todos nós ajudarmos. E se eu soubesse, provavelmente há uns dias antes, até eu mesmo andava-me como voluntária, sendo que ainda por cima trabalho na área de saúde, beleza e bem-estar. Portanto, a senhora sabe da importância destes miminhos, não é? São capazes de tornar uma pessoa muito mais feliz e com uma autoestima mais elevada, não é? Sim, é verdade. Nada melhor do que a gente olharmos ao espelho, principalmente nós, tanto para os senhores, não é? Como para as senhoras. Mas nós, senhoras, tenhamos a idade que tivermos, fica sempre bem olharmos, pronto, ao nosso espelho e sentir bem. Há pessoas que às vezes basta só um simples toque, e eu falo como terapeuta, basta um simples toque para aliviar a sensação de stress e de ansiedade. Após ter sido dado o apoio espiritual, através da palestra que relembrou a importância de momentos assim, em família e em comunidade, e acima de tudo, a importância de mantermos a nossa paz interior. A Unice Social contribuiu ainda com o alimento físico, com este almoço em família, e também com momentos de saúde, bem-estar e apoio jurídico. O Grupo Unice Social, além do alimento espiritual, leva também uma ajuda física. E essa ajuda é composta por vários fatores, quer seja alimentos, bens essenciais, cortes de cabelo, manicure, e neste momento tenho comigo várias voluntárias que especificamente se tratam do corte de cabelo, manicure e pedicure, correto? Muito boa tarde. Diga-me o seu primeiro e último nome. Fátima Oliveira. Sra. Fátima, há quanto tempo é que é voluntária aqui da Unice Social? Desde 1913, que entrei na igreja. Já são uns bons aninhos, não é? Porquê é que continua a dedicar o seu tempo a esta obra? É interessante ajudar as pessoas e gosto mesmo, sim. É o objetivo de ajudar. E relativamente a este dia, não é? Estão especial. De que forma é que vai contribuir a senhora? Cabeleireira. Fazer cortes de cabelo e pentear. Desde que iniciou este projeto, que eu pratico e tento ajudar as pessoas necessitadas, porque quem dá recebe, e a gente estamos aqui para isso, para poder ajudar e fazer o nosso melhor, para poder ajudar essas pessoas que tanto necessitam de cortar cabelos, manicure, tudo o que seja necessário, estamos aqui prontas para desempenhar o nosso papel. Toda a ajuda é bem-vinda, não é? Com certeza. Neste caso, consegue-nos dizer um bocadinho do que vai ser feito, aqui nos cortes de cabelo? Eu vou cortar cabelos, secar cabelos, e aquilo que for necessário, estou aqui para fazer o que for preciso. Com as mangas arregaçadas, não é verdade? Exato. A base é sempre a parte espiritual, que é por aí que é a base da vida de todos nós. Depois, neste, temos o complemento, o complemento que podemos ajudar, porque neste momento há muitas pessoas carenciadas, por isso a União Social está cá para dar o apoio que é possível, seja através de um corte de cabelo, de uma pedicure, de um arranjo de cabelo, seja aquilo que for. E é de toda a importância, perante as dificuldades todas que o povo português está a viver. E a União Social tem a porta aberta para qualquer um, não é? Qualquer pessoa que necessite pode... É bem-vinda aqui? Sim, todos são bem-vindos, porque todos aqueles que precisam de ajuda, seja ele quem for, nós, pelo menos, a nossa alegria é sempre poder ajudar o próximo nas dificuldades que eles tenham, para poderem ultrapassar todas as dificuldades momentâneas que estão a viver. Muito obrigada e resta um bom dia. Obrigada, igualmente. Agora vamos aqui à parte da Manicur. Também temos mais umas quatro ou cinco voluntárias. Começo pela senhora, digamos, o seu primeiro e último nome. Vânia Teixeira. Senhora Vânia, de que forma é que vai contribuir aqui com a sua presença e com o seu tempo na Manicur, no espaço Manicur? Pronto, eu vou fazer aqui um gelinho, né? Para quem quer fazer e é muito gratificante para a gente estar aqui participando e... E dando um pouquinho, né? De nós, para as pessoas que, às vezes, têm pessoas que têm vontade de fazer e não têm condições de fazer. Então, isso é gratificante, porque a gente está levando essa alegria para as pessoas, né? Então, não tem nem palavras para dizer o que eu estou sentindo neste momento. Exatamente, porque para além da parte estética, não é? Que toda a gente gosta de se sentir bem, também estimula bastante o nosso bem-estar, não é? Claro, não tenha dúvida, né? O bem-estar e a gente poder patrocinar isso, né? Para as pessoas que necessitam, isso é bom demais, muito bom. Eu já sou da igreja há 31 anos e, durante a minha caminhada na igreja, né? Fui sendo evangelista e, agora, sou voluntária nestes pequenos eventos, porque sinto que é necessário dar às pessoas mais carenciadas e sem possibilidades um pouco de autoestima para lhes levantar também um pouco o ego. e também, igualmente, com a parte espiritual. E ao longo destes eventos, em que tem contribuindo com a sua presença, nota que, de facto, as pessoas saem daqui mais felizes, mais leves? Sim, com certeza. É sempre bom, não é? Quando a gente se convive, tudo dentro da palavra, e as pessoas saem com aquela força, aquela garra que todos nós desejamos ter, né? Que é a presença de Deus. Eu entrei em 2007 na igreja e sempre que há estes eventos sociais, eu participo sempre com a minha ajuda. Porque é sempre muito gratificante poder ajudar o próximo, tanto a nível espiritual, mas também aqui com estes miminhos que nós hoje vamos fazer, em dar uma cor à unha, dar uma vida à pessoa, não é? Porque às vezes a pessoa no dia-a-dia é carenciada, não tem esta condição. Então nós estamos aqui para colocar um bocadinho mais bonita, com mais ânimo, com uma vida dentro dela a nível espiritual e com uma vida também por fora, para se tornar uma pessoa mais bonita. São pequenos gestos que, de facto, fazem mesmo a diferença na vida destas pessoas, não é? Exatamente, porque levanta o ego, levanta a autoestima de cada um, porque às vezes a autoestima está muito em baixo, precisamente porque não têm condições para se verem mais bonitas, porque não têm condições para se elevarem perante a sociedade. E nós estamos aqui para dar esse aconchego, esse carinho, esse miminho que elas tanto precisam. É pouco, mas para elas já vai ser muito e para nós é extremamente gratificante. Eu falo por mim, que estou muito feliz em estar aqui a dar a minha parte e em poder ajudar e dar o miminho a cada uma delas. Sai-se de coração cheio, não é? Com certeza, de coração cheio e muito alegre. Vou arranjar as mãos, as unhas, para aquelas pessoas que não têm condições de arranjar lá fora ou então não têm tempo. Eu estou aqui a dar o meu apoio para aquelas pessoas que precisam. É muito bom estar aqui a dar para os outros o que nós recebemos, porque nós recebemos, nós temos de dar aquilo que nós recebemos. Quando eu cheguei aqui também, alguém me ajudou. Então, aquilo que eu recebi, eu vim aqui a dar. Muito obrigada e resto do meu trabalho. Esta é apenas uma parte do que vai ser feito aqui nesta ação em Almada e não só. A ação vai decorrer um pouco por todo o país, de norte a sul, para ajudar os mais carenciados ou então mesmo famílias de classe média que queiram conviver e passar aqui um bom momento. É bom, sabe bem, receber assim um miminho. Sabe bem, o convívio também é muito bom para toda a gente. Eu recebi uma palavra que eu estou muito feliz e após disto vamos conviver entre nós na igreja. Sim, faz falta, principalmente as pessoas que têm, pronto, os recursos mais fracos e depois é parte também social e a parte da interação com as pessoas que é muito importante. É bom receber e é bom compartilhar com outras pessoas, porque a gente também pode ouvir e também podemos dar a palavra a quem não sabe. Esta é apenas uma parte do trabalho que a Unisocial tem vindo a realizar e ajudado assim a mudar a vida de milhares de pessoas e também tem relembrado a importância de ajudar o próximo e acima de tudo de receber a palavra de Deus. As ações do Grupo Unisocial não ficam por aqui. As iniciativas decorrem de norte a sul do país, sem esquecer as ilhas. São assim inúmeras as pessoas que recebem o amparo material e espiritual. Vamos agora ouvir o testemunho de algumas pessoas que sentiram o impacto do Grupo Unisocial nas suas vidas. O que está achado esta ação social hoje que a Igreja Universal está a fazer? Muito bom, para ajudar muita gente que precisa e tem vergonha de pedir. A senhora estava a passar necessidade? Estava. Há fases na vida que a gente necessita, não é? Então a ajuda que recebeu hoje vai fazer diferença na sua vida? Vai, vai ajudar. E acha que devemos continuar a fazer estas ações? Acho que sim, muito bem. Por quê? Porque aqui há muita gente que necessita e têm problemas em pedir. Vergonha. Às vezes a vergonha faz com que muita gente passe mal. Acho bem. Acho bem para quem não pode, não é? Uma ajuda. Mas eu vim cortar os cabelos aos meninos e tudo e agora vou-me embora. Eu acho que ajuda muito. É uma coisa boa, não é? E como isto está agora, não é? Um bocadinho que as pessoas deem ou pronto, se partilhem com os outros. Acho que é bom para as pessoas que precisam mesmo. Porque isto cada vez está pior, não é? Então as pessoas precisam e nós aproveitamos também. A senhora estava a precisar? Estava, muito. Não vou dizer que não. Está de maneira diferente agora? Sim, muito. E então isto também é bom, não é? Porque mudou um bocadinho a estática daqui do bairro. É um ambiente, não é? É bom e as pessoas gostam, não é? Não vou dizer que não, não é? É grata à Igreja Universal por este trabalho? Sim, claro que sim. Então não é? Conviver as pessoas ficam mais, parece que ficam mais levas, mais aliviadas, não sei. Estou contente. Acho que foi bonito isto. Porque eu só estou aqui há um ano. Vai fazer um ano. E nunca soube disto. Desta, pronto, este evento. Eu estive presa e quem me ajudou muito foram estas senhoras. No momento que eu estava sozinha no hospital e tudo, elas apareceram e elas nunca mais me largaram. Já fui agora a Lisboa também. Fomos ao pavilhão. Estivemos lá e eu gostei muito. Estou. Acho o evento muito fixe. Foi a minha namorada que me recomendou. Espero que façam mais, porque isto realmente é muito fixe. Baixo-me de fixe este evento. A palavra que foi dada ajudou? A mim sim, porque eu tenho algumas mágoas, tenho algumas dificuldades na vida e eu penso que no futuro me vai ajudar. Então esta ajuda aqui a si e às pessoas presentes fez diferente? Sim, eu penso que sim. É grata à Igreja Universal? Sim, sou. E a maioria eu espero que façam mais eventos como este, que sinceramente acho que acaba por sempre a ajudar as pessoas. A iniciativa é boa. É? E o que tem a dizer para as pessoas que às vezes têm dificuldade em aceitar a ajuda? Tem que percurar a ajuda. Temos que percurar a ajuda. Por quê? Porque eu também estou a passar uma dificuldade. A calha que eu encontrei hoje, essa oportunidade, eu apaguei-se. Muito obrigada. Fala um pouquinho aqui, qual é a importância desse trabalho unissocial que nós realizamos aqui? É muito bom a apresentação desta firma cá, porque eu gosto de estar aqui tudo e do pessoal que é muito simpático. Temos de atravessar uma crise tão grande, o poder de compra está muito caríssimo, as reformas são baixíssimas. Mas eu, por exemplo, para mim, falo, eu recebo 280 euros, o meu marido 390, paga a renda de casa. O meu marido é cardíaco e agora fez uma operação à Ianca, que é a segunda vez. Eu também tive uma depressão e tudo, a gente vê-se e deseja-se. Sem a ajuda, sem nada, o governo promete, promete, mas não chega nada para nada. Não chega nada para nós, não chega nada para nós e então é uma ajuda muito grande a gente receber este carinho, este bocadinho, sempre já nos dá uma alegria muito grande. Eu já tinha participado noutros de distribuição, mas nunca tinha participado num evento como este e fiquei maravilhada com a forma que as pessoas que são desprezadas pela sociedade são tão bem acolhidas e tão amadas aqui neste espaço. São pessoas que lá fora não têm apoio de ninguém. Sim, são pessoas que são desprezadas e que viram a cara e aqui foram muito bem acolhidas. O senhor está morando na rua há quanto tempo? Há três anos. O que aconteceu para o senhor morar na rua, hein? O que aconteceu é porque eu era agarrado à bebida, alcoólatra e um dia eu estava no bar bebendo e fui para casa ruim e daí para lá eu fiquei doido e não quis mais saber de bebida, saí da casa da minha irmã, saí por vontade própria e fui morar de aluguel. Depois eu fui para a rua porque eu tinha que mandar pensão e meus filhos estavam precisando das coisas e eu tinha que me manter no trabalho. E agora eu desempreguei e estou aí, né? E ficou nessa situação, Nuka? Fiquei. O senhor veio participar hoje aqui desse evento do Unisocial e como que o senhor vê esse apoio que o senhor recebeu hoje aqui? Olha, eu me vejo importante porque eu estava deitado lá embaixo no sol e recebi o convite dos obreiros que passaram lá por mim e me chamaram, aí eu não falei que não, aí passou outro, me chamaram e eu falei que não, qualquer coisa ia vir, depois veio o terceiro eu falei, ah, não tem jeito, é Deus mesmo que está chamando. Aí eu peguei e aceitei, já estava, porque eu só ando com um par de roupa no corpo e falou que já ia me dar roupa, ia cortar o cabelo, para mim já estava muito gratificante e eu peguei e vim, você vê, já estou de roupa nova, entendeu? Essa roupinha é nova então? Essa daqui é. Recebeu a roupinha nova, a roupa nova e o corte de cabelo? E o corte de cabelo. Está feliz? Está feliz. É o início de uma nova vida? Tem que estar, é o início, com certeza. São também inúmeros os voluntários que integram este músculo social, movidos pela vontade de ajudar o próximo, estes voluntários dedicam o seu tempo e o seu coração de todo o agrado para ajudar o próximo. Aqui de Coimbra vamos realizar o trabalho da Unisocial, vamos levar as pessoas a palavra a palavra da fé, em primeiríssimo lugar, a palavra de Deus, a oração por elas. Nós da Igreja Universal temos esse braço social, porque sabemos que cada vez que nós fazemos por uma pessoa, seja ela quem for, independente da religião, independente das suas crenças, independente do que for, ela representa Jesus. E por isso nós damos o melhor, fazemos o melhor para ajudar quem precisa. O que é que a motivou a poder fazer parte deste trabalho que a Igreja Universal realiza? O que motiva é a necessidade de hoje que as pessoas têm, o sofrimento que elas estão a passar, vê-se estampado no rosto delas, a tristeza, a angústia que elas vivem, às vezes nem mostram aquele sorriso, mas no fundo elas têm a necessidade de que alguém fale com elas, que as escute e por isso este trabalho é fundamental, é muito bom. Para mim é uma grande motivação, um grande prazer estar aqui para ajudar o próximo, da forma como ajudaram a chegar até a Igreja, não é? Porque eu também estava de uma forma atribulada, tinha problemas, tinha dificuldades e eles levaram-me a chegar até Jesus, que é a palavra. A palavra é que chega até o próximo e é isso que nós tentamos fazer aqui, é chegar ao próximo com uma palavra, porque a palavra tem poder e nós vamos dar essa força à pessoa para que ela não desista. E o agradecimento é ver que estas pessoas saem daqui felizes, contentes, o que é que isso significa para se ver essas pessoas saírem assim? É muito bom ver as pessoas felizes, muito bom, é dar esse carinho, o aconchego, uma palavra amiga, é muito bom, é gratificante mesmo, ver elas felizes é muito bom. Então, para mim é muito importante poder estar aqui, estar disponível hoje para poder vir ajudar, prestar o auxílio, muito mais do que prestar cuidados de saúde, mas também poder levar ao algo a mais, que é uma palavra, um incentivo, uma fé, que muita gente está desesperançosa hoje em dia e poder estar aqui hoje e participar de tudo isto é muito gratificante. Hoje vim prestar auxílio a nível de saúde, a nível de cuidados de informagem, avaliando a atenção arterial das pessoas. Ah, eu estou achando muito importante, porque a gente ajuda na... contribui com o alimento espiritual, né, físico das pessoas e faz o dia delas melhor, né, e a gente traz a mudança de vida para elas. Como é que as pessoas têm saído daqui? Elas têm se sentido felizes e têm dito que estão se sentindo valorizadas, né, têm se sentido valorizadas através do nosso trabalho. O senhor veio aqui hoje ajudar as pessoas menos favorecidas, não é? Sim. E o senhor faz o quê? Eu sou cabeleireiro. Cabeleireiro. Sim. E como que é para o senhor estender a mão para essas pessoas que estão sem teto, pessoas que não têm condições, pessoas que perderam a moradia do dia para a noite e se encontram numa situação deplorável? Como é que é a sensação do senhor estar estendendo a mão a essas pessoas? Isso é muito bom, né, é algo maravilhoso, né. Eu acredito que todos nós podemos fazer alguma coisa de bom para alguém. Doutora Fátima, como que foi participar desse evento do Unisocial? Então, é muito importante nós vermos a necessidade das pessoas e ver o que eles necessitam. Então, nós não apenas cuidamos das necessidades deles, mas além de verem que é um apoio, que é algo que não têm lá fora, nós podemos também mostrar a parte espiritual, que podem ter uma transformação e hoje eles estão no estado em que estão, mas amanhã eles podem ser pessoas diferentes, transformadas. E a senhora ajudou no quê? Eu fiz os cortes de cabelo. Ajudou cortando os cabelos? Sim, eu fui cortando os cabelos deles e eles estavam muito animados, sim. É gratificante estender a mão, né? Muito. É muito importante nós vermos as necessidades das pessoas e até sentirmos o que as pessoas estão a passar e para isso estes eventos são muito importantes e devem acontecer mesmo. Esse evento é uma... quer dizer, é algo que não tem palavra para escrever, porque assim, há muitas pessoas que estão na rua, não têm família, não têm alimentação, dormem na rua, apanham muito frio e o principalmente é uma palavra, que às vezes, por exemplo, damos o alimento, a comida, a roupa, sapato, tudo o que as pessoas precisam, mas o principalmente é a palavra de Deus. O programa de hoje está a chegar ao fim. Aqui percorremos algumas das ações do projeto realizados pela Unisocial ao longo desta semana, onde, como sempre, é notória a vontade e a dedicação deste grupo, que estende a mão ao próximo e passa a palavra de Deus. Palavra essa que é a fonte de maior força para os que se encontram muitas vezes desamparados. Esta é apenas uma parte do trabalho deste projeto que todos os dias procura ajudar quem mais necessita. Ajuda essa que não é necessariamente material, pois muitas vezes necessitamos apenas de ser ouvidos ou de escutar uma palavra amiga e, por isso, a Universal tem à sua disposição a linha SOS espiritual. Através do número 21 836 8008, aqui recebe uma palavra amiga. A palavra de quem o escuta pode desabafar e expressar as suas tristezas, pode ficar mais leve, passe a ver a vida de outra perspetiva. Escute a palavra de Deus e deixe a fé entrar. Já sabe que pode acompanhar o trabalho da Universal através das redes sociais e do nosso site www.igrejauniversal.pt. Quanto ao canal da família, também chega facilmente até nós. Quer seja para aceder às nossas redes sociais ou à nossa aplicação, basta procurar por Unife TV Portugal e assim poderá acompanhar-nos ao minuto. Quanto a nós, já sabe, temos encontro marcado no próximo domingo, às 10 ou às 18 horas, aqui na sua Unife TV.